Eu falei pra você não dar o golpe naquele velho Ele só queria uma acompanhante, mas não Olha onde a gente veio parar Pois é, talvez você tenha razão Eu sempre tenho razão, mas você não escuta É sempre assim Sempre assim, nada Eu te escuto sempre Escuta nada, se escutasse a gente não estaria aqui agora Se você tivesse me impedido, a gente não estaria aqui agora Agora a culpada sou eu Bacana, hein? Isso porque você é minha amiga Amiga? Até ontem você me considerava uma irmã, né? Agora é amiga Você vai começar? Começar não, já terminei aqui Terminou o caramba Você acha que você vai me largar sozinha nessa pocilga dessa delegacia, garota? Tempo é dinheiro, meu telefone não para de tocar Por acaso alguma vez eu já te larguei nessa vida? E naquela nossa fuga? No shopping, isso daí não vale Dia 27 de outubro Eu lembro como se fosse hoje E o parque, hein? Eu não sou boa com datas Aquilo lá foi culpa daquela outra piranha Isso que você tá falando é injúria, difamação, sei lá E a boate? Você queria que eu fizesse o quê? Ali não tinha jeito Nossa Você sabe o que mais me irrita em você? Não faço ideia Essa é a sua capacidade de cinismo Cinismo? Meu, hein? Isso porque você é minha amiga Imagina se não fosse Vamos aproveitar Seu cinismo Que o delegado tá chegando Nesse dia da gente desce Oi, doutor Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto